Transcrição e Legendas Pedro Negri 2015! É isso aí, o jogo que vem após o maior desastre da história da franquia PES, o PES 2014, que era, ó... Estamos aqui com ele, cara, e já estou adorando esse menu, hein? Os menus desses PES ali, 2015 até o 2017, eram bem melhores que os de hoje em dia, hein? Olha que da hora, mano! Apesar de ser o Cavani ali, que é meio bosta, mas olha que da hora, que legal que fica, tipo... A imagem está em ultracâmera lenta, você está vendo que a movimentação... A mão dele está mexendo, ele fica mexendo na bola, os gráficos estão bonitos, né? Está uma iluminação legal, com uma luz boa, assim... Olha só, parece, né? Porra, parece que o gráfico está espetacular, né? É verdade! Mas vamos lá, o que interessa aqui, já começamos bem, o menu está legal, mas menu dane-se, né? O FIFA tem menus espetaculares e é uma bosta, então vamos ver se o jogo é bom. Vamos dar uma olhada aqui, o que esse PES tem para nos trazer. Nós jogamos aqui, partida, partida rápida, amistoso, mesma bosta de sempre, não mudou muito, show de bola, competição, é... Como, né, os PES mais antigos tinham, que é muito da hora, muitas licenças de campeonato, né? Champions Leagues, Libertadores, Europa... Libertadores... Eu falei Champions Leagues e Libertadores. Burro! Mas tá, tem a Europa League, tem a Copa Sul-Americana 2013 e 2014, tem também mais aqui a Liga, a Liga BBVA, Liga Espanhola, Liga Argentina, Ligue 1, e a Champions League da Ásia lá, né, cara? Então, tem vários campeonatos, isso é sempre bem legal, a gente já mostrou aqui nos outros PES, né? O que mais? Vida futebolística, o MyClub, Liga Master e rumo ao estrelato, o Gutsy, que cara é esse? Acho que ele vai espirrar, né? Mas é isso aí, vamos lá, vamos pra uma partida aqui, pra gente dar uma olhada na gameplay, que é o que interessa, Clube Seleções, Champions League, Europa League, vamos fazer uma partida da Champions, vai? Pra gente dar uma olhada em como que tá esse sistema, daí show de bola, ah, vamos botar no Manuel já, né? Chato pra caralho. É, mas assim, tem a Champions League, mas tem aquele negócio do PES, né? North London, London FC e tal, os únicos times licenciados aqui, acho que vai ser o United e o Liverpool. Não, esse ano é só o United? Caceta, hein? Só o United da Premier League, né, cara? Pelo amor de Deus. A Liga A tá completa, Liga 2, a Liga Italiana tem todos os times, vão ver Inter, Juventus e Milan, que são os que interessam, né? Mas acho que é a maioria, né? Não vem nenhum genérico, né? Então a Série A tem todos os times, pelo visto não tem o patrocínio da Série A, né? Tá Liga Italiana, que é meio genérico, mas tem todos os times da BBVA. A BBVA acho que tem completa, né? Nessa época que já era, é, tá show de bola. E é isso aí, é isso aí. Vamos, como é a Champions League, vamos pegar o United pra gente dar uma olhada, é o único time lá que a gente nunca pega, né? A gente sempre pega Barcelona e Real Madrid. E aqui na Liga A, já que tinha o Cavani ali na frente, vamos fazer um United e PSG, pra gente ver esse debate aí de times que, né? Um já foi muito grande e o outro nunca foi e nunca será. Por que que tu falha isso, cara? Vamos só dar uma olhada aqui no menu. Pô, da hora, hein? Menu aqui igualzinho de outra época, só que agora, de hoje, mostra a carinha, né? Mas o time do Manchester, nossa, aqui ó, Falcão, Van Persie de magia, Yano Zay, Blind Rooney tava aqui ainda, Valencia. Nossa, a zaga do United, que coisa, né, mano? Horroça! Nossa, aí no banco tem o Valdez. Eu vou botar o Valdez, só de sacanagem. Pelo amor de Deus. É, e é isso aí, pô. E o Felaine tá aqui, não pode deixar de jogar o Felaine, né? Yano Zay é a minha rola. E é isso aí, dane-se. Os caras importantes estão em campo. Vamos jogar, então. Vamos ver a dificuldade, né? Vamos ver as configurações gerais. Normal, não. Vamos botar na estrela já, pra gente ver a inteligência artificial da CPU. Só, vamos botar no pênis aqui, substituições 3, tá? Aleatório, show de bola e estádio. Vamos ver, aleatório não, inverno, estação do ano, tá? Estádio, olímpico, estádio. Tem bastante 15 estádios. Vamos botar esse aqui, né? Que esse aqui é o estádio da capa, né? Então ele deve ser o mais bonito. Então vamos botar esse aqui. Show de bola. E é isso aí, vamos pro jogo que interessa. E é isso aí, vamos pro jogo que interessa. É isso aí, vamos lá. Show de bola, abertura, hein? Muito legal, né? Quando tem essas aberturas com licença, né, mano? Aqui no PES, é sempre muito bem feito. No FIFA também é bem feito, né? Sempre os caras pegam o provazeiro, fazem bem verossimilhante. Ficou bem legal e vocês viram que está o Rune de peruca já nessa época, né? Ele já tinha feito aquele implante de cabelo. E já está lá, o Rune com o rato morto na cabeça. Mas está aí, honestamente, que pela primeira impressão na gameplay, né? Com aquele negócio bem... quase nada. Mas, pô, parece ser boa. Parece ser bem mais parecido com o PES 2017. Só que, como você pode perceber pela corrida do Vampire, esse aqui, eu vou até mostrar pra vocês. Ele é um jogo bem menos... É aquele negócio que eu já falei, né? Quando até eu botei o PES 2017, eu falei mais ou menos isso. A base é a mesma. A base até hoje em dia é a mesma que está aqui. Mas hoje em dia é bem mais refinado. Tem mais animações. As animações que já tinham nesse aqui, elas estão melhores. Elas estão mais bem feitas. Esse aqui, como vocês viram ali o Vampire, ele corre meio cagado, né? Cagão, safado. É aquele negócio. Os detalhes, né? Hoje em dia, está muito melhor. Não tem como comparar. A iluminação, cara, desse aqui, você pode ver que é bem artificial, né? Olha a cor da camisa do Manchester United. Como é forte, né, mano? Tipo, a gente sabe que não é assim na vida real, né? A coloração é bem mais saturada, né? Então, hoje em dia melhorou muito a iluminação. Esse aqui, claramente, dá para você perceber que é um jogo anterior, né? Se você comparar uma imagem que seja com o PES de hoje em dia, né? Dá para você perceber claramente qual é o jogo que saiu antes, qual é o jogo que saiu depois, né? Por conta dessa mudança. Mas não parece ser só a iluminação, porque até a hora que eu estava vendo ali o cabelinho do Rooney, dá para perceber que as faces são boas para caramba já. A diferença que a gente tem hoje em dia, como hoje em dia parece as faces serem muito melhores, é realmente por conta dessa iluminação, que hoje em dia é muito melhor, né? A iluminação do PES é quase perfeita, cara. É muito bem feita mesmo hoje em dia. E a gente consegue perceber isso. É legal ver esse contraste, né? Com essa época aqui, né? Com os gráficos, você percebe que as faces são quase as mesmas, só que realmente como a iluminação faz diferença. Eu concordo também. E olha, no quesito da gameplay, cara, porra, eu estou gostando, hein? Estou gostando. Eu lembro que eu joguei 2014, e o 2014 era aquele negócio, era muito mole, era muito estranho. Esse aqui está mole também, mas ele está mais para o mole do 2017 lá, aquele mole mais gostosinho, aquele mole que é... Você não sente que ele é um mole meio, como é que eu posso dizer, descontrolado, né? Ele é um mole controlado. O mole que ele está utilizando aqui é aquele mole que é gostoso de jogar, que ele te dá mais aquele sentimento quase quando foi lá, hein? Então, é isso, né, cara? É um mole mais que... Puta merda, escanteio, eu sou muito ruim escanteio no PES, até hoje em dia. Eu sou horroroso, mas é um mole que ele está ali para te dar controle, né? Ele é mole porque ele responde bem aos seus movimentos, né? Igual eu já falei bastante no vídeo do PES 2017. Então, isso é gostoso, isso dá aquele sentimento melhor de você jogar, né? Uma resposta maior, mas com isso vem aquele problema das animações que eu acabei de falar aí no começo, né? Que elas são um pouco mais... Um pouco menos refinadas, né, cara? Você percebe a modificação de uma animação para outra, né? A transição entre elas não é tão bem feita, então provavelmente se a gente pausar aqui e for olhar... Vamos olhar esse lance do Verratti aqui, ó. Vamos ser aquele cara chato e dar uma olhada no replay em câmera lenta para a gente ver como é que é a animação do Verratti e perceber que ela vai dar meio que um expurgo, assim, a hora que o Verratti fizer uma movimentação ou outra, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ali foi bem rápido, né, a hora que deu com o Verratti. Vamos ver com o Verratti aqui, ó. Olha lá, vamos ver. Ele dá um, ele dá dois. Vamos ver. Na hora que ele deu um quartinho, já deu passe, ó. Ó, tá vendo? Ó o pé dele deslizando ali, ó. Presta atenção, ó. Ó o pé de apoio dele. Presta atenção no pé de apoio dele, ó. Tá vendo, ó? Isso no pé de hoje em dia, cara, quase não acontece. Acontece ainda porque acho que no Uncharted 4, The Last of Us 2, que são jogos ultra-mega primorosos nessa condição de animação, né? Red Dead 2. Deve acontecer, mas é bem menos, né, cara? É bem menos perceptível. Vocês viram que nesse aqui eu percebi olhando aqui de cima, né, cara? Olhando sem precisar dar o zoom e ver em câmera lenta, né? No jogo de hoje em dia, realmente, eu acho que pra perceber, você vai ter que ser chato e ir no zoom olhar porque eles fizeram um serviço muito bem feito e como adicionaram muito mais animações. Isso, boa saga! Vai com calma aí, mano. Eu sou só o Valdez. É, mas vamos lá. Cruzamento aqui. Então, cara, a gameplay é gostosinha, mano. É boa. O goleiro, ele não é tão rápido quanto hoje em dia, né? Hoje em dia, às vezes, parece que o goleiro é um super-homem. E esse aqui, mesmo sendo o Valdez, que é ruim, ó, ele fez uma boa defesa, mas também é que ficou em câmera lenta, né? Mas se você olhar ali na hora que ele fez a defesa normal, você vai ver que a movimentação dele não é, não parece ser diferente da de hoje em dia. Os goleiros dão uns pulos, assim, né? Pulo de gato. E é meio exagerado aqui, não. Vocês estão vendo? Ó, essa animação mesmo aí agora, que o Valdez caiu pra pegar a bola ali, ela é bem natural, né, cara? Ele vai, ele vai abaixando o corpo e daí, quando ele tá perto do chão, que ele vai pra pegar a bola, né? Então, pô, gostei, tem que ver ele dando as pontes, né? Porque o mais absurdo do PES hoje em dia são as pontes. Os goleiros são bons, mas, né, hoje em dia a animação é meio estranha. E nesse aqui não parece ser tanto, né? O que é esquisito, né? Porque eu tava reclamando, uma das coisas que eu reclamei foi da animação, né? Desse jogo ser pior. E no goleiro parece que é o contrário. Parece que hoje em dia a animação do goleiro tá pior. Bora, Runei, cabeludo. Não! No geral, o gameplay parece ser divertido, né, cara? Tô gostando de jogar. Tô achando... Tô jogando no manual, né, cara? E eu tô achando fácil. Fácil de... Não é fácil, né? Porque eu não fiz gol até agora e tal, mas... É... O fácil que eu tô querendo dizer é fácil de pegar, porque não é... Tudo bem que é bem parecido, né? Mas não é aquele negócio que nem quando eu joguei o PES... É... O PES 2013, no começo. E é... Cara, é muito... É diferente, sabe? É outro sentimento. É outro tipo de mentalidade que você tem que ter. Esse aqui já tá bem... É... É... Parecido com o que a gente tem hoje em dia, né, cara? Então fica bem mais tranquilo. E, pô, tá... Jogaria de boa uma Master Ligaça aqui nesse... Nesse PES aqui. Gameplay muito boa, cara. Assim como o Omeo Cabelo, Palmas, Palmas. Pô, então assim, mano... Aparentemente aqui, como eu falei de novo... Sempre são impressões iniciais aqui que eu faço, né? Esse não foi um PES... Eu joguei só a demo desse PES. Eu não joguei ele completo. Eu não joguei MyClub. Então vocês que jogaram... Vocês vão saber mais os pormenores, né, cara? Quais são os problemas que o jogo tem? Que tipo de coisa? Ah, tem essa apelação. Ah, tem esse problema aqui com esse... O goleiro é isso. A marcação é aquilo, tá ligado? Vocês vão saber melhor do que eu. Eu não tenho essa experiência. Mas a experiência tendo aqui como uma primeira jogatina aqui do jogo... Eu acho bem legal. Bem parecido com o PES 2017 e com o PES 2016. Eu acho que o 2017, que nem aquilo que eu falei, ele é um pouquinho melhor no quesito da animação. E ele parece ser um pouco menos... Se bem que esse aqui não é tão rápido também. Eu achei o 2016 bem mais rápido. Bem mais louco do que esse aqui. Esse aqui parece que ele tá um pouco mais segurado, né, cara? Ele não parece ser tão frenético igual era o 2016. Parece que pro 2016 eles deram uma aumentada na velocidade. Esse aqui já é um pouco mais cadenciado, né? Essa palavra mágica dos vídeos de FIFA e PES. Caraca, eu não consigo passar uma bola enfiada. Mas tá divertido, cara. A inteligência artificial tá boa. Tô gostando bastante. De novo, um jogo só. Eita, só que eu falei. Olha o Bampers aí. Mas assim, a gameplay, porra, tá show de bola. Vamos ver se eu consigo fazer o gol agora com o Falcão Garcia. Caraca, olha o Thiago Silva, que monstro. Nossa, eu assustei. Achei que eu ia bater com bandeirinha, ó. Mas, cara, olha. Show de bola. Você pode achar. Eu comprei, ó. Eu peguei lá na Joinville Games por 10 reais. Eu paguei 10 reais na mídia física. Tá aqui comigo a mídia física. Eu paguei 10 reais. Cara, 10 reais pra jogar a Master League desse jogo. Aí você pega e bota um option file. Porém que eu não sei se o option file nesse. Provavelmente vai ser igual ao PES 2016 lá. Que é uma merda, né? Vai dar um trabalho infernal. Então talvez não valha tanto a pena. Vai dar mais uma vez que a 2017. Mas, porra, 10 pila pra jogar esse jogo aqui, cara. Espetacular. A gameplay muito boa. Como eu falei, hoje em dia. Os que tem hoje em dia, eu acho que são melhores. Mas não é um PES ruim, assim. É uma gameplay que se tivesse no PES 2021 hoje em dia. Porra, show de bola. Realmente o problema tá naquilo que eu falei, né? Animações e tal. E gráfico. Que hoje em dia tá bem melhor. Agora, mas não é ruim nesse, né, cara? É um gráfico completamente aceitável. Só que, né? Vendo o que a gente tem hoje em dia, realmente, você sente... E a gente... Valdez no gol. Não joga nada! É, cara, não tem muito o que falar, eu acho. É bem parecido com os outros que eu já falei aqui, né? Acho que o mais parecido que eu achei, por enquanto, é o PES 2017. Eu acho que é mais parecido ainda do que o PES 2016, tá? Apesar de o PES 2016 e o 2017 serem bem parecidos. Mas eu acho ele um pouco mais cadenciado, um pouco mais... Solto! Vai! Caraca! Ó, vamos até olhar aqui em câmera lenta. Olha lá, o Sirigo buscou dentro do gol, mano. Olha lá. A bola travou. Olha que da hora, mano. Vamos ver. Ó! É, a mão dele passou por dentro da trave, mas é aceitável. A mão dele passar por dentro da trave é aceitável. A bola não é, né? E a bola não passa. Olha lá. Tá vendo, ó? Certinho. Aí vem a mão dele aqui, ó. Olha lá, a mão dele vai bater na bola e vai jogar ela pra lá, ó. E daí ele bate com a mão de novo. Aí a mão dele passa por dentro da trave. Porra, foi da hora pra caramba, hein? Realmente. Porra, galera. Falei pra não deixar chutar, pô. Eu sou o Valdez no gol. Eu, Valdez! É, verdade. Tá certo. O Valdez tá certo. Mas, galera, é isso aí. Eu acabei de tocar pro adversário. Foi culpa minha, porque eu realmente toquei pra ele. Esse é o problema de jogar no manual. Você tá destraído. Você tá fodido. Mas, cara, no geral, pô, gostei. Achei melhor que o PES 2016, viu? Vou ser sincero pra vocês. Arrimou até, ó. Mas achei melhor. Achei menos... 2016, pra mim, a impressão que eu tive é que ele era muito frenético. Esse aqui parece um pouco menos já, né? Na velocidade padrão, né? Óbvio que a gente sempre pode diminuir a velocidade lá. Mas é aquele negócio. Eu acho que não é um problema, né? Mas o que esse aqui tem de inferior, realmente, aos outros, realmente seria esse negócio das animações, o gráfico, né, cara? No caso, ali o gráfico é iluminação, né? No geral, que é melhor nos outros. Mas, porra, é um PES que se você tem aí... Ele velho aí na tua conta, mano. Com certeza, baixa, joga de novo. Você tem ele aí na tua pilha de jogos. Aí, mano, vai pegar pra jogar. Porque eu tenho certeza que você vai se divertir muito. É... Porque, porra, é bom pra caramba, mano. Se você não tá conseguindo se divertir com os novos, esse aqui, sensacional. Mas, então, é isso aí, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Esse foi PES 2015. Deixem nos comentários o que vocês acham. Se vocês têm memórias aí sobre esse jogo. Se tem alguma coisa que eu não vi aqui, que às vezes é muito ruim ou muito boa. Deixa nos comentários pra gente ver se a gente faz outros vídeos aqui, beleza? No mais é isso aí, não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o conteúdo que eu posto por aqui. Também não esquece aí de seguir minhas redes sociais também na descrição e virem membro do canal pra me ajudar a não falir aqui no YouTube, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!